O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Durante esta semana, os vereadores de TAPES votaram por unanimidade de forma favorável a criação de uma audiência pública para debater as questões do trânsito no município. Uma das principais preocupações dos vereadores é o risco que os pedestres estão correndo, pela ocorrência de carros em alta velocidade nas vias públicas, ciclistas andando na contramão, entre outras irregularidades. Após a aprovação, ficou agendada uma audiência pública para o dia 31 de maio, às 19h, no plenário Armando Grosso, na Câmara de Vereadores de TAPES. Legenda Adriana Zanotto